Olá, pedacinho do meu coração Deixa eu trazer mais pra cá esse microfone Aqui, pro meio Tava olhando pra cá, pra ver onde que tá o meio, peraí Aqui Como é que você tá, pedacinho do meu coração Espero que bem Espero que bem, espero que bem E isso é o que eu tô pensando, que é A gente gritando na rua e tá dando pra escutar Não acredito Mas beleza, acho que não tá dando pra escutar Eu tô ficando doida Bom Já vai tirando o seu chinelinho Porque hoje o SMA vai ser encabadinha Você já deve estar escutando E eu vim Trazer o vaporzinho de novo Pra assoprar na tua carinha No teu rostinho Uma fumadinha gelada Com um cheirinho de Eu não lembro qual que é De melão Eu É o É tipo geladinha assim mesmo Sabe quando você suca parece que você é Chuburraus É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Eu acho que as vezes eu sussuo muito baixo Enfim Tira o seu chinelinho De novo Se você não tirou ainda Tira agora Joga ele longe E vamos relaxar Devo dizer que este mês eu estou falhando bastante com você, meu amor Mas eu te peço desculpa Porque este mês é o mês do meu inferno astral Eu faço aniversário dia 5 de setembro E E E aí Até chegar meu aniversário eu já estou assim Olha, tanta coisa que aconteceu Que está acontecendo Que eu estou tipo, meu Deus Mas A partir dessa semana Já vai melhorar a frequência de vídeos Tá bom? Mas é isso O máximo que eu desapareço agora é a onda Estilo máximo E eu ainda aviso Vamos começar então Antes que você fale Chega, Marou Vamos logo que eu quero fumazinha na minha cara Boa noite, meu amordinho Durma bem, viu? Vamos lá Não sei se está bem Que eu já abri Ainda tem metade Não consigo ver É, tem metade, metadinha E essa é de HEAD EYES Está escrito E tem umas melancias aqui, então É isso Esse daqui é meio difícil de abrir para mim Que eu estou com as unhas muito compridas Eu estou com as unhas muito compridas Eu preciso Preciso fazer minhas unhas Eu vou na manicure Fico com a unha linda, 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 linda Muito linda E aí Eu espero ela ficar tipo podre Vou voltar na manicure Mentira Não podre, mas tipo assim Tem um pedaço ali que já quebrou Já Medicinado aqui Que usa Gente Gente, gente Ops Eu estava tentando colocar a tampa De finis É Que saia Eu vou pegar Ele 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 Eu não sei se eu falei pra vocês já, porque meu Deus do céu, mas isso daqui eu não uso com nicotina, viu? É só a essência mesmo, que vocês tem aqui atrás. Tá tudo. Tá tudo em espanhol. Nossa, eu não peguei nada, né? Mas acho que é porque não misturou o sabor. Ai, meu Deus, tá pingando. Acho que eu não pechei direito esse bagulho. Ai, meu Deus, só faz calma. Agora, eu vou arrumar esse daqui, peraí. Ai, será que eu arrumo? Eu vou arrumar com vocês aqui. Ai, eu vou arrumar com tudo. Eu peguei lettios. Eu, ele, ele, ele a todo. Jesus! O que é que é isso? Vamos lá! Ai, Deus, eu tô melecando. Eu odeio coisa melequenta. Eu tenho pavor de coisa melequenta. Esses negócios que tem, que é meio doce assim, daí fica tipo grudando na mão, sabe? Não gosto, não. Não sei o que eu fiz, gente, mas já tá, agora eu achei. Agora eu bloqueei, hidrata aqui no meu bolo. Ai, agora tá certo. Vamos ver. É a parede de mim, achei que tá tudo certo agora. Eu vou afastar, eu vou afastar só um pouquinho o microfone aqui. Pra eu assoprar no microfone e fazer um barulhinho gostoso. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse barulhinho de sopro. Eu gosto. Mas vocês não gostarem, se me avisam, tá bom? Eu vou afastar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ficar mais baixa. Achei tudo. Agora deu certo. Agora deu mais certo. Eu na verdade sou pequenininho, então é que o fio geralmente senta aqui, daí ele deixa a cadeira um pouquinho mais alta. Vamos lá. Vamos lá. Vem mais pertinho. Vem, 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 vem. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.